O Ebert tem uma clínica de estética e está precisando de gente para trabalhar. Está sendo um desafio encontrar pessoas que têm bons comportamentos, de compromisso, responsabilidade, dedicação para o trabalho e que realmente assuma aquele trabalho como se fosse seu, para que ele consiga ter resultados para ela e resultados para a operação. Então hoje é um dos nossos maiores desafios. Existe uma variedade de opções no mercado, com vários currículos, mas que realmente se enquadra dentro daquele perfil que a gente busca. De princípios, valores, acaba que a gente esbarra em algumas dificuldades, mas que não seja impossível, mas a gente tem alguns desencontros nesse caminho. Há pelo menos duas semanas o Ebert está procurando quatro consultores de vendas e três esteticistas para trabalharem aqui na clínica. O detalhe que mais chama a atenção na hora da entrevista é a disposição dos candidatos em aprender. A gente não busca pessoas prontas para o mercado, a gente não busca aquele perfil que tem PhD, doutorado em Harvard, a gente não precisa disso. O que a gente busca são profissionais que tenham bons comportamentos. E aí parece até ser uma pergunta meio indecorosa, mas como assim só bons comportamentos? É, hoje a gente busca que a pessoa tenha apenas bons comportamentos e habilidade a gente treina. Débora auxilia o Ebert e outros empresários na hora de contratar novos funcionários. Ela analisa os currículos, faz as entrevistas e encaminha o candidato para a vaga certa. Aliás, preencher tantas vagas está complicado. Antigamente a gente tinha possibilidades de profissionais mais bem qualificados. Então hoje esses profissionais que eram bem qualificados, depois da pandemia, arriscaram empreender. Então eles estão faltando no mercado. Então hoje a gente está tendo um apagão de talentos muito grande. A primeira análise é feita pelo currículo do candidato e ela deixa a dica. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao fazer um currículo é o objetivo. Então o objetivo não é um lugar de você colocar ali frases motivacionais, nem dizer o quanto você vai se dedicar àquela empresa. É simplesmente dizer o que você quer, qual é o seu objetivo com aquele currículo. Então, por exemplo, o objetivo é trabalhar com vendas. O objetivo é trabalhar com uma auxiliar administradora. O objetivo é lavar cachorro. Qual é o objetivo dele em apresentar aquele currículo diante daquela empresa? Então é simples. Então, gente, quanto mais simples o objetivo você for no seu objetivo do currículo, mais chances você tem de que uma pessoa que esteja fazendo a sua seleção prossiga com a leitura do seu currículo. A maioria das vagas que a Débora administra hoje é para vendedores. Muita gente acha que sabe vender, mas não é bem assim. Por isso, ela vai oferecer um treinamento para quem realmente está interessado. Nós vamos fazer esse curso na sexta-feira agora, lá no CESP. Então, ele tem uma taxa mínima para que a gente possa apenas arcar com os custos básicos, disso um lanchinho, um certificado, alguma coisa assim. E aí eu vou dar esse treinamento de três horas, um treinamento de introdução às vendas e atendimento. E as pessoas que mais se destacarem, eu já vou fazer a captação do currículo deles, vou ensiná-los a fazer o currículo. Quem não tiver currículo, nós vamos fazer o currículo para ele e já vamos direcionar as nossas psicólogas para poder fazer os testes comportamentais e já direcionar para o mercado.